Sabe quem tá maluco também? Quem? O Salah, tá maluco. Assim que acabou o jogo, ele postou no Instagram dele, nós temos... É tipo... Nós temos contas a acertar. Isso. É, tipo assim, nós temos um... Uma tradução não literal seria tipo isso. Tipo... Um brasileiro escreveria isso que a gente tá falando. Moleque, tipo assim, caralho, mó doideira, tá? Lembrando que ele, porra, na final lá teve o famoso lance com o Sérgio Ramos, lá do braço e tal, não jogou. Ele vai... Moleque, o que ele vai prender de bola não tá escrito no gibi, né? Não, pô, ele tá dando muita assistência. Mas ele vai ficar muito puto na final, pô. E o Lovren e o Tsimikas postaram ali, né? Comentaram ali. O Lovren que era o grande amigo do Salah, né? A gente comentou ontem isso. Quando era jogador. A tristeza... Moleque, ele lendo esse comentário, deve ter ficado muito feliz, né? Que o amigo dele comentou. Aham. Agora, moleque, papo reto. Vai ser mó jogão, pô. Mó jogão. Tá maluco, pô. Vai ser muito foda. Caralho. Vai ser porra. Tá maluco, pô. Mas, ô, quer dizer... Ah, é o Salah? Eu não sei o que você acha desse tipo de declaração. Mas eu sei o que o nosso ídolo acha. Você sabe mesmo? Mais ou menos, né? Ele tentou falar. Então, o Vitor Sérgio, ele tava tentando falar sobre o Salah. Só que ele não permitiu com que ele fosse ouvido. Entenda. Na verdade, eu acho que a gente vive um mundo que esperam da gente que nós falemos coisas pré-fabricadas. A verdade é essa. Então... Adversário não se esconde. Exatamente. Adversário que envia da final, time grande, não sei o que, jogo difícil, parará, final de tempo. A gente espera isso. E tem gente... E em muitos momentos a gente dá porrada nisso. Dizer, pô, ninguém fala nada, não sei o que. Então, é isso. Eu acho que o que ele falou não tem nada de mais. Inclusive, ele fala, pô, é... Por quê? Ele poderia até encher a boca de... Sei lá, de ódio. E dizer, não, porque eles me tiraram do outro jogo. Ele falou, não, não, porque ganharam da gente, a gente quer ganhar deles. Então, assim, eu não vi nada de mais. E eu rezo, enquanto jornalista, que as pessoas falem a verdade sempre. Eu quero sempre que o jogador seja verdadeiro. Ah, mas... É, tipo assim, é importante lembrar, né? Essa questão aí que ele falou é... O... O Salah, ele falou, eu quero enfrentar o Real Madrid. Porque a gente tem um acerto de contas aí, tá ligado? Ele falou isso... Não nesse post, antes de postar isso. Ele falou, pô, se eu pudesse escolher o adversário pra final, escolher o Real Madrid. Porque eu quero jogar contra o Real Madrid, irmão. É, ele não foi naquela soberba de... Não. Eu quero ganhar do Real Madrid. Eu quero enfrentar. Eu quero enfrentar o Real Madrid. Ah. Mas é ruim pra ele. Então tá bom, se ele acha que é ruim, ele não fala. Mas o que... O jogador que é verdadeiro, o treinador que é verdadeiro e fala a verdade... A verdade, eu... Estou sempre aplaudindo. Então, Salah, uma salva de palmas pra você. Porque eu quero que todo mundo fale o que pensa. E ele começou a aplaudir, cara. Só que o aplauso... A voz dele não dava pra entender direito o que ele tava falando, né? Porque tem o hino da Champions ao fundo, ele aplaudindo. Não dá. É tipo, se a gente tentar falar ao mesmo tempo aqui, vai ficar ruim. Todo mundo fala o que pensa. E não o discurso pré-fabricado. Salva de palmas. Ô, massa. Eu não tenho mão pra aplaudir, mas... Ele puxa uma salva de aplausos, né? É um ídolo nacional, o VSR. Ele se... Olha a cara dele. Olha ele. Sério. Olha ele, sério. Depois de aplaudir. Olha só. A seriedade. Caralho. Cara, vou te falar. Eu concordo, viu? Apesar das palmas terem abafado o que ele falou no final, eu acho maneiro essa parada, pô. E pô, pô... Cazé, Cazé, eu tenho certeza que o que ele disse e foi abafado pelas palmas também foi uma grande fala, assim. Perfeito. Não, eu tenho certeza.